MIRA DA CAVALA, MULLEC! Bora, guys! Depois de... Vamos botar 2019. 2019 jogou muita gol fora. Eu, Curtis Lagones, Stroker, Maia. Depois de 4 anos, 5 anos, estamos de volta ao Compete-Ti do RoboSix. Então, open qualify pro LCK, que é o The Last Chance Qualify, pra dar a vaga. Pra pegar uma vaga pro Invitation. A chance de a gente se ganhar esse campeonato, galera? Olha, remotíssimas. Papo de 0.01. Mas eu confirmo aqui agora que entretenimento vocês vão ter. Os times do Tier 1 jogam esse campo também? Não. Esse campo aqui, nenhum do time do Tier 1 joga. Tier 2 já joga, porque a galera do Tier 1 já tá direto no LCK. Não, o quarto colocado... Peraí. Agora eu me confundi. É que tem o open e tem o... Esse aqui é o open e o close. A galera do Tier 1 já tá no close. E tem o... O primeiro, o segundo, o terceiro colocado. Vão direto pro Major. O quarto... O que é pior, Zig? Oi? Eu acho que esse aí, esse camp agora, ele é a qualificação pro open ainda. Sofredor mandou cinco reais. Se cair contra a Liquid no LCQ, certeza que vocês passam. Ele é a qualificação pro open ainda, eu acho. Porque tem time do BR6, eu acho que cai pro open ainda. Vou até confirmar aqui. Eu tenho quase certeza que seria isso. Então é isso aí. O sétimo, oitavo, o nono e o décimo ainda cai pro open e qualifier. Esse aqui é um qualifier pro open e qualifier. Esse aqui é o qualifier pro open e qualifier. Depois do open e qualifier tem um close de qualifier. Ah, aí quem ganhar o LCQ, que é o last chance qualifier, vai. A parada é o seguinte. O primeiro, o segundo, o terceiro colocado do Brasileirão já tá dentro do mesmo. O quarto colocado cai no LCQ, que é o close. Quarto, quinto e o sexto. Quarto, quinto e sexto cai no close e o resto cai no open. Esse aqui é um pra ir pro open. Bora, guys! Se eu tá tudo bem. Diversão, diversão. Vambora. Bora! Peladão, nós era o hora. Vamos em cima, vamos em cima, arame metal. Ó, fazendo livre por toda a morte, guys. Que provavelmente vai ter defesa, é, o pinguei é azame, que vai ter defesa provavelmente PC. É, azame PC com certeza, né? Tô fazendo perdinho na porta da last. Talvez vai ter que ir e passar. Tem lisões, tem lisões. Tá. Eu vou nascer costas, mas acho que costas vai ser mais jogo aqui. Incessão em 10 segundos. Ana, posso dormir nessa last aqui rapidão. Fazer com costas? Calma, calma, calma. Vamos ver como é que tá a parte da last ali. Ele deixou diesel e me meteu marketing, aparentemente. Tá me defendendo PC só. Cuidado do pique, galera. Calma, calma. Já vou, já vou. Já vou. Tô com dois dons aí, segura. Tem a azame aqui, atrás da azame. Pode ser aqui. Vai bater PC aqui pra dominar? Não. Não vai ser PC, né? Tem o lisão aqui. Tá atrás. Vou quebrar aqui que ele vai sair. Vou quebrar a porta do PC aqui, peraí. Vou colocar o bomb aqui. E aí, o lisão? Tem o arame, velho. O lisão já voltou. Flash é minha. Arame, guys. Mira virada aqui pra trás. É, tem uma azame dentro do PC, atrás do balcão, lá no fundo. Tá. Acho que pode quebrar essas azame aí pra... Tá no exato... Literalmente PC e L. Literalmente PC e L tem gente, guys. Vou dar uma cúpula. Só dar uma cúpula que eu já vou ver se dá pra mirar o mirão. Ó, tem mira aqui, ó. Ninguém zigue. Ninguém sexy. Eu acho que eu quebro a reta, papai. Quebrei reta. Passou, passou. Passa a ponte, guys. Passa a ponte. Ainda ponte, ó. Pai, eu acho que é pra gente comer esse bomb aqui, mano. Corredor, hein? Pega. Pega aqui, ó. O nível. Que varou. Cagou. Meu Deus do céu, cara. É lá do cone. Ele só parou. Me matou. Tinha papo de entrar bomba com o redor da Moschka. Boa. PP, guys. Retal. Aí vamos... Tem mais um na Liga, ó. Tem a Senal, guys. Tem a Senal. PC, PC. Liga do PC. Boa, pegou. Boa. Chegou o PC. Vocês, entrei a Senal. O cara dentro da Senal aqui com o meu. No topo da Metal. Topo da Metal, guys. Dá só C4. Guys, dá pra efetuar o plant, guys. Tá, tem um full direito. Tá, tem um murinho. Vou plantar, vou plantar. Eu consigo plantar aqui. Tá, tem um murinho. Eles vão ter que abrir em mim pra matar. Pô, mais um aí. A gente tenta em dois. Pô, guys. Nossa, já me tacaram uma pelota de bosta já, Ritão. Nossa, mano. Vida dura do suporte, né, velho? Eu tô olhando. Tá dentro do noto, Jander. Eu vou quebrar uma ainda. Tá. Pode ter rotação também. Tá picando, tá picando, tá picando. Não saiu ainda. Matei. Guys, preciso que vocês drone agora que eu vou deixar um drone posicionado o cúpulo. Tô ligado, você quer fazer drone lésbio pra mim? Não consigo mais pular aqui nessa pôrra. Calma que eu tô com drone bem posicionado. Eu não consigo dronear pra vocês aqui, ó. Ai, não, vem também. Já dronei, é tudo nosso. Só tem lá no L. Um lésbio. Esse é o CPC agora. Esse drone é que vai vir correr. Tem uma mira, não tem. Eu fiz pixel de passagem aqui. Não tem ninguém. Ó, tem mira aqui. Eu posso quebrar a mira. Não tem ninguém zigue. Vou dronear essa XK agora, guys. Tem... Você entrou, papai? Tem uma mira ainda. Já vim C4. Marda. Não dá pra quebrar. Não conseguiu pra mira, guys. Tomei, tomei do corredor ali, guys. Tava atrás dessa XK, eu precisava que alguém te vizesse dado um tiro nela. Vai, tira naquilo. Alguém come o corredor aí, ô, Narius. Come o corredor e quebra essa mira. Come o corredor e quebra espelho da mira aqui pra gente. Aqui, ó. Pode tentar atirar no drone de choque aqui. Tem um cara naquilo, vai. Abriu, abriu, abriu. Atrás da mira. Atrás da mira. Atrás da mira. Atrás da mira fora aqui. Eu acho que passou a cozinha. Passou a cozinha aí, Tweet. Quebra a mira, guys. Quebra a mira, quebra a mira. Passou a cozinha, eu acho aí, o corredor. Leste, 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 leste. Leste, leste. Mas cada leste, cada leste, quebrou o drone. Peguei leste. Acho que desceu aqui, guys. Nossa. Um agente aliado restante. Fudei direito. Eu ouvi fudei direito. Que beleza, moringola. Você tá doido? Ele acabou de falar que o problema era eu? O problema era eu, ele falou aqui. Cuidado só com o arsenal. Eu vou sair do seu drone, moringa. Crava de mira aí. Pode sair, pode sair. Deixa eu dar uma olhada. Aqui tem uma coisa que eu não consigo ver quem tem ali, entendeu? Tá, vou jogar, vou jogar. Essa merda que eles botaram aí. Mas aparentemente é tudo nosso aqui, ó. Sexy Cake, Zig. Eu também acho que é nosso. Tudo nosso. Tudo nosso. Até o metal é nós. Até o metal é nós, guys. Até o metal é nós. Quer que eu ligue um, ó. Quando quiser que eu ligue, avisa. O drone não tô com metal. Boa. Tem câmera aqui, ô... O banque. Tem C4, tá? Tem C4. Vou trabalhar com... Rotação, guys. Vou deixar o drone posicionado. Vou deixar o drone posicionado, Muriango. Tá, vai deixar que eu olho, hein. Vou ligar uma. Vou deixar aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom. Tem cara embaixo da Lash ainda que eu tô ouvindo. Ele desligou. Tem um tra... Trabalhar de run aí, velho. Ó, o sapão é bom quebrar também. Tem drone pra dronar a Lash ali, gente. Pra eu avançar ali a dominar. Tem um drone do Zig na Lash. Cadê? Dá pra ele usar. Eu uso. Eu tenho outro drone. Ele tá na escada. Cuidado escada, rapaziada. Cuidado escada, Lash. Cuidado escada, Lash. Escada Lash tem drone, então. Ele tá na escada. O Zig tá com drone na Lash. Ele pode dronar pra vocês. Vou dronar, então. Passarela, passarela, guys. Passarela. Desceu o Lash. Na parte de cima. Pegou. Pegou. Ele dronou, dronou. Ai. Ele não dronou, mano. Tá lá ainda, mano. Se tá na Lash. Não tem carro agora, tá? Pegou. Pegou o Lash. Pegou o Lash. Pegou o Lash. Pegou o Lash. Tem mais um ainda. Bora. Vamos bangar e quer ir banheiro, velho. É o que tem pra hoje. Tem um cara banheiro próximo. 10 segundos. Jantei a vox. Cila. Esse é a... Vou implantar a serva da cobra. Clicou? Linha, 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 linha. Um agente com as forças aliadas. Desativamento de bola iniciado. Proteger o desativador. Tá bom, tá bom, guys. Tá bom. Descido mais rápido, guys. Eu já to dominado essa Lash. O desativador foi desabilitado. Missão fracassada. Relaxa. Acho que o Lash ali podia ter sido a finalização. Tem um cara apertando porta aí. Pertando porta. Vai abrir na porta. Qual porta? Qual porta? No PC. É o... É o Mazami. É o Mazami no PC. Vem na Iziga. Relaxa. Segura a outra que eu vou pedir a outra em outro lugar. Eu não consigo entrar. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Agora eu vou pedir um favor pra você. É o Mazami no PC, velho. Você vai jogar uma aqui, ó. Joga no ping... Ó, no ping 3, ó. Vou sendo na porta, velho. Vem na porta do PC pra prender, ó. Tá agachado em pé. Em pé na porta aqui, ó. Tudo de ajuda aqui, hein? É que tem uma... E MP, MP. Ó, guys, eu preciso de algum banho aqui, ó. Calma, calma, calma. Calma que a gente tá trabalhando round aqui. Tô meio de lado. Isso, joguinho. Eu tô sem querer. Tá, você não cozinha. Você é na cozinha. Tá bem da cozinha, agachada, abriu. Ah, que isso, mano. Assis o ladrinho desse cara. Viu pra mim, velho. Viu pra mim, velho. Eu joguei a Biri e o Batalara, mas você não conseguiu? Ó, agachado num ping, ó. Três da mesinha da cozinha, ó. Ele vai chegar! Tô pinto. Ah, mas tem muita coisa. Porta PC, porta PC. Eu vou matar ele. Tá no PC. Olha o drone lá. Tá na porta aqui ainda, agachado. Abrindo, agachado. Tá agachado aqui ainda. Pequeno porta. Ele tá abrindo, ele tá abrindo. Agachado. Abrindo, abrindo e você... Abriu, abriu, abriu. Abriu, abriu, abriu. Eu joguei a Biriba. Você não conseguiu jogar? Não. A minha Biriba foi direto. Pra mira? Aham. Minha Biriba bateu lá na mira, sim. Nossa, tá aqui logo em seguida, viado. Não consegui. Pessoal, não preciso que quebre aqui alguém. Alguém que você tá com alguma coisa aqui? Mas olha só, a alfândega é nossa, guys. Até o banheiro é nosso, tá, rapaziada? Fizeram pixel em cima aqui, ó. Tomar cuidado com o azul só. O azul é nosso. Eu acabei de clicar, vamo. Acabei de falar. Não consegue quebrar aqui, então, pra entrar mais safe? Cuidado, tem um pixel aqui, ó. Tem um pixel aqui em cima aqui, papai. Acho que eu vou dronar bom, papai. Acho que eu vou dronar bom, viu? Muito FPS, velho. Muito pixel em cima, guys. É bom maior. A play vai ser bom maior. O sapão quebrado. Vou quebrar o sapão da alfândega. Cara, ninguém no bombe, guys. Só tem um no bombe, eu acho. Um no bombe. Vou tentar pegar o Brecht e comer ele, ô, Zigão. Um cara em cima, liga. É, que é instalado. Acho que deve ter o Amai em cima também. Você vai quebrar aqui, ó. Dá pra plantar talvez esse cantinho aqui, ó. Tô olhando, tô olhando aqui. Tá, mais um. Topo da metal, topo da metal. Topo da metal, pra direita da metal, guys. Vai ter play. Não consegue quebrar aqui não, ninguém, guys? Não. Passado, mano. Eu meei o Amai em cima. Eu meei também um pouquinho. Segura o Kado, segura o Kado, guys. Eu entrei na Brecht aqui, eu entrei na Brecht, é do Bomber. Aqui, outro tá em cima, guys. Ai, não tem mira, velho. Eu vou bangar pra cima, Zig, aí você passa aí. Grava no mirão aí, no sapão, velho. Grava no mirão. Clicou, clicou. Desce o Leste, tem call, hein. Desce o Leste, tem call. Caiu o sapão, eu acho que tá ali de você. Eu vou... Eu vou dar a volta, agora a volta. Segurei. Vai que eu não morrer. Ele tá subindo, ele tá subindo, não, o Sapa. Ele tá subindo, não, o Sapa. Só tira, cara, Zigão. Tomei, você é quase cima. Mas ele vai... Do banheiro você pega, do banheiro você ganha. Ele caiu já? Pode ter caído. Abriu o pin com seu banheiro, tá? Em cima, em cima, eu acho. Em cima não é? Não, não. Tá em cima, tá em cima. Tá em cima, em cima. Ah, segura, 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 segura. Segura que tem jogo. Cara, tem um cara na leste, tá fazendo full domínio da leste de azame. Tô olhando seu drone, ó. Tô olhando seu drone, siga lá. Pode dar a donada. Cheguei embaixo. Ó, tem o cara leste. O leste azame, o leste azame. Cara, é papo dela, só ela mesmo tá ali, velho. Tem que tapar ela por fora da leste, peraí. Deixa eu dar uma dronada aqui, cara. Entra vocês dois aqui, vamos pegar ela aqui. Ó, já tá aqui no ping 3. Cúpula, tem uma câmera da Valkyla em cima lá, ó. Dá uma olhada lá, ó. Eu tô olhando, eu tô olhando. Ele tá embaixo do drone, não dá pra pingar ele. Tá na liga da leste, tá na leste. Ele deve estar pelo zig, alguma coisa assim. Nossa, velho. Ele voltou, ele voltou a leste, ele voltou a leste. Calma que eu vou dronar, guys. Em 1 minuto e 20, tá tranquilo. Você vai quebrar essa merda aí de... Boa. Cara, pode ter descido, pode ter descido. Ó, desceu, desceu, desceu. Vamos finalizar por lá, guys. Boa, boa. Vamos finalizar por aí. Vamos marcar o pé, moleque. Vamos marcar. Guys, vamos na mira, vamos na mira. Não tem por que trabalhar vertical. Tem a câmera do corredor vendo vocês aí também. Passar o drone é só pra ver o posicionamento dos caras. Nós temos 1 minuto. Comenta aí. Batei um shield aqui. Ó, no bombe... Tem um entre os armários do bombe ali, tá ligado? Bombe B. Exatamente aí, Zigão. Exatamente aí, na outra frente. Guys, o Zig consegue correr pro plant. Se alguém avançar com ele, pra gravar o cover da entrada. Eu cravo, eu cravo. Tem carro do L? Não tem, não tem. Eu consigo passar, guys. Se meu eu consigo ver, se meu eu consigo ver. Segura, segura, segura. Segura que eu vou passar, passar correndo. Tá. Ah, é varado no banheiro, guys. Porto banheiro, porto banheiro, esquerda. Esquerda ou porto banheiro? Tinha imaginado isso. Travar a entrada do bombe. Quero olhar a entrada do bombe. Estava exatamente aí, pra esquerda. 15 segundos. Clica, clica. Mas só plantar aí, Zika. Cliquei. Tá surgindo o currindão. 10 segundos. Só clicar, só clicar. Tira a cara, pode tirar a cara. 5 segundos. Passou liga, avançando em mim, avançando em mim. Boa, guys. Ai, tinha que ter gravado, guys. Excelente, Ricão. Excelente. Valeu, guys. Tá todo esse ataque, acho que tá bom. Boa porra, bora. Guys, a pergunta é, vai fazer mira recuado ou avançada? Faz avançada, né? Faz avançada, né? Acho que tem um bot aqui embaixo. Jogar o bot. Jogar o bot. Ah, deve levar um corredor ferro. Vai vir lá por baixo, vai daqui. Rebondo munição! Tô contigo, hein, gente. Aqui, corredor ferro. Porra. Corada aqui. Alguém consegue mais um corredor na morte? Rapel no bomb, talvez. Tem o... Moringa tá lá, véi. Tá aqui. Entrou drone PC. Tem um rapel aqui no pin. Acho que é IQ. Ah, é green. Acho que tem last já, tá? Rapel aqui é green. Tá aqui, galera. Ah, ele tá tirando o cara do PC de posse... Do PCzinho, mas ele... A cobertura! Guys, olha só. Não quebraram a câmera... Vem de marcha. Aqui do acidente. Não vai ser por... Vai recuar, pô? Vai recuar, pô? Não, não. Não recua, não recua. Deixa só acabar essa porra. Marca o redor na morte. Não vai... A play é pra ir. Ah, tá legal falando aí, guys. A play é pra ir. Não deixa entrar. Não deixa ter a PC, irmão. Qualquer coisa. Aqui atrás a câmera padrão tá ligada, guys. Guys, vou ter que givear. Vou ter que givear. Give, 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 give. Passarela, passarela já, guys. Nossa, que timing. Eu consigo ver mais ou menos o PC, velho. Eu só consigo passar em tela. Eu não consigo cravar se o cara passar a liga ali, entendeu? Vai jogar esse em mim aqui, rapaziada. Abrindo esse na mira. Vamos botar o corredor da morte, rapaziada. Eu vou esse na mira aqui, rapaziada. Eu não consigo olhar mais PC. Esse aqui já foi. Boa. Boa cara aqui atrás. Simba aqui embaixo. Entrou o PC. Entrou o PC. PCzinho, guys. PCzinho ou você? Importa o PC aqui comigo. Tá, eu aviso tudo o PC, guys. 50 segundos, guys. Subindo o leste. Subindo o leste. Subindo o leste. Ih, beleza. Eu acho que era o Grimm que tava rapel fora do... do PC aqui. Tenho certeza. Tô marcando liga PC, guys. Ai, na varanda, varanda. Na varanda, varanda, guys. Calma, calma. Não se me dá cara, não. Tem boa linha do bom, gente. Vou pingar vermelho, pingar vermelho. Entrou o PC. Entrou o PC. Canteiro do PC. Porta PC. Porta PC pro sentido do corredor L. Porta PC, corredor L. Tá vindo na liga. Tá vindo na liga, ó Zigg. Liga, liga, liga. Liga, liga. Olá, guys. Nice, guys. Olá, guys. Olá, guys. Ô, Hit. Acho que não precisa de dock, não. Vai com o Azami lá, pô. Fica lá. Eu te ajudo ali no corredor. Não, é porque eu faço a defesa do quadrado, tá ligado? Dronando aqui em cima, Hit. Dronando o PP. Tá. Dronando o L. Tá vindo no PC, tá? Puxa o rabel. Puxa o rabel. Puxa o rabel. Puxa o rabel. Ele é avançado, guys. Ó, avançado. Tá avançado aqui, ó. F***, tô puindo aqui, guys, já. Tá aqui no pinga. Subtituindo o navegador! Voltei, voltei aqui, server. Vai me comer aqui. F***. Ficou meu, eu fiquei cego. Avançou a mira, guys. Avançou aqui, eu não pingue aqui, ó. Eles jogaram bem agora. Vou colocar na entrada, pode ter entrado ali no arsenal, guys. Vou subir, Lush, tentar fazer alguma coisa. Ó, pingue 3, pingue 3. Pingue 3, mata. Tem um cara marcando a Lush aqui. F***. Deitado no pingue 2, guys. Cravado no pingue 2. Não dá pra ir, cara. Ainda é. Tudo bom, meu irmão. Tá tudo... Isso aí, mano. Bom difícil. Vem em cima, tá? Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. O cara me comeu na mira ali. O cara jogou bem ali pra cima de mim, velho. Deixa o que Deus quiser aqui, irmão. Eu não vou ficar em cima aqui. Eu vou descer com o milhão. Eu vou ficar aqui. Carregando munição. Carregando munição. Matei quem, tá? Matei quem, eu encontro no rapel. Tá tudo foda do PC, ô, Moringa. Tudo no corredor. Praticamente todo mundo, velho. Acho que daqui eu pude ajudar. O PC é... Vamos trocar aqui, ô, Riton? Tá em milha. Tá em milha, né? Foi varanda, foi varanda, Moringa. Eu tenho um carro se pular, tá? Tá. Você avançou o corredor? É um cara que não é bem aqui, o Moringa. Salve, Zigo. Jogo desde o beta. Esse jogo graças a você aqui. Eu conheci o game. Pode ter entrado o servidor, mano. Será? Aham. Mas entra o Leste. Acho que entrou, viu? Que banal. Entrou o Leste. Consegue abrir o sapo, Zigão? Só pra eu dropar a gente? Tá aberto, tá aberto. Ah, esse aí? O seu. O outro. O cara vai começar a brigar, hein, Vig? O cara vai começar a brigar, hein, Vig? Qual nenhuma. Azul, hein? Capitou o azul. Tô avançado no bombe já, hein? Eu dropei bomba, hein? Dentro do bombe, dentro do bombe. Dentro do bombe. Ah, então. Ficou muito em cima. Ó, retom. Em cima de você, Hit. Nossa, pão. Tem dois em cima ainda. É um marcando aqui. Dentro do da salinha aqui, Hit. Pra esquerda. Bem aqui no ping, Hit. Abre a história. Ó, tá ali. Ele tá avançando aqui no ping, Hit. A Twitch tá aqui em cima ainda. A Twitch tá no ping de pé, Hit. No ping de pé, abrindo. Abrindo. Abriu, prefáre. Aliados eliminados. Ai, que bom. Difícil, velho. Valeu, velho. Tinha call, tinha call. Tinha call, tinha com certeza. Qual que você ganhou, Eli? Consigo. De tudo. Vejo onde tá entrando. Já tá entrando o drone no garagem, já. Sim. Atrás de você, drone, te viu? Veio da oficina esse drone, tá? Quebrei drone de choque. Peguei um drone de choque, hein, galera? A play não é costa de novo, guys. Câmera de leste e... Acidente, tá, Viado? Batei que ir para, não. Drone aqui, Hit. Ele só me caçando, tá? Tá, papai. Você pode trocar tiro aí. Pode trocar tiro aí. Olha lá do drone do PC, Viado. Peguei drone. Azul, eu tenho... Quebreu azul. Pode vir alfândega. Alfândega. Olha lá, tem um cara aí, o Grim. Tá, trama. Me ajuda, Murilo. Tem ajuda, marcando porta aqui? Eu tô marcando porta, mas tô bem recuado. Quebrei mais um drone. Eu consigo... A entrada eu mato. Na janela ainda tá o Grim. Tô me dronando ainda. Pode criar. Rebondo o carregador do... Deu pra picar ele aqui, agora. Tô tomando esporte, gente. Tô tomando esporte. Um de vida. Um de vida, não. Vou pegar a posição do Murilo lá, Hit. Eu abandonei. Eu já peguei. Não tem call nenhuma, tá, guys? Consegue cuidar, Doc? Aqui, irmão. Tô cravado azul. O PC? Da Doc. Aqui, meu quadrado. Aqui, veio, aqui, veio. Pode entrar a janela PC, cuidado, né? O que é PC, guys? Salve, Ziggy. Que bom ver você no tempo de novo. Mas é papo do Require nessa mira aqui, hein? Drone de choque, hein, cara. Quebrou? Vai dar metal. Subiu no metal. Tem Twitch leste e o Bucky no PC. Recuê, guys. Recuê, ventilador. Fora da tripla, rapaziada. Vai entrar... Acho que ele vai entrar a janela do rádio ali. Boa, Hit. Janela sexy lá. Tá preso pras costas, tá? Pô, bombo das costas. Aí ele marca a frente aqui. Se for, eu tô com a porta-a. É, 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 é. Passou, passou, me sinto. Outro points, outro points. Como que é meu nome? Outro points, outro points, outro points. Comunicado com gente. Comunicado com gente. Passou no point. Eu tô cego. Calma, eu tô cego. Tô cego também. Pega defesa, defesa dropado. Defesa dropado. Boa. Então, não precisava, papai. Crushfire comigo ali, então. Valeu, 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 valeu. Não, mas eu não sabia que tava o último lá, tá ligado? Eu abri mais um drone aqui. O cara tem um drone aqui. O cara tem um drone aqui. Comeu o hit. Comeu não, recuou, recuou. Abriu o sapo. Não, foi. Abri no bridge, no bomb. Peguei ash fora. Tô marotado aqui. Matei aqui. Matei o quê? Notei o quê? Vertical. Repondo carregadores. Eu matei o quê? Sobrou alguma coisa. O primeiro pixel no bomb aqui, rapaziada. O plant deles vai ser na única, tá? Vai ser no bomb, né? Na única da sala de vidro. Os vidros aqui. Tweet comigo. Alta pão, tá? Alta pão. Tweet comigo. Hit, calma. Como serve do aqui? Toma. Vem comigo, que ela tá gravada. Tá. Tá. Ela comeu, eu pego. Repondo munição. Contigo, Zigão. Olha o martente. Tô bom daqui, rapaziada. Segura, Zigão. Só segurar. É isso. Abrindo, vai abrindo, abrindo. Tô beitando, tô beitando. Comeu, comeu. E aí, Zigão, vou. Ei, pega. Tô contando do meu lado, rapaziada. O tempo encerra em 10 segundos. Onde é o outro? Ele abriu. Ah, ele é aberto aí. Ficou, né? E o outro? Boa, guys. GG. Boa, então. Jogou demais, mano. Nossa, Zigão. Tava matando um boneco, galera. Ah, para, Ney. Boa, guys. Boa, gente. Boa, jogou a neve. Boa. Boa. Sem hip, HP, zia, cara. Primeiro, mano. Ah, ele queria pegar o pul só para isso. Só para isso. Nossa. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Boa, gente. Boa. 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 Obrigado.